Pobre e rico país, dói na alma, fortes e fracas, falta amor, respeito, progresso na ordem e ordem no progresso Corra atrás, vá falando, não fique pelo mundo sem buscar o que é ser, siga em frente, corra, não espere que a vida tenha pena de você Lute bravamente, peguendo sua cabeça, procurando seu lugar Simplesmente avance, perca a esperança, sua hora vai chegar Vai, 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 vai chegar, vai, vai chegar, você aprende a tocar Vai, vai, vai chegar, vai, vai chegar Vai, vai, vai chegar Vai, vai chegar, vai, vai chegar Vai, vai chegar, vai, vai chegar Até seu grito de dor, se calar nos braços da liberdade Ao som de uma asa-flor Mesmo suportando o prazer amado Ao ponto final de uma grande bomba estampada na imagem de uma nação sofrida Na posição confusa do desespero e da esperança Corra atrás, vá fundo Não fique pelo menos Buscar o que é ser Siga em frente, corra Não espere que a vida tenha pena de você Lute bravamente Peguendo sua cabeça, procurando seu lugar Simplesmente avance Não perca a esperança, sua hora vai chegar Vai, vai chega Você aprende a tocar Vai, vai chega Você aprende a tocar Vai, vai chega Vai, vai chega Vai, vai chega Vai, vai chega Você aprende a tocar Vai, vai chega Você aprende a tocar Vai, vai, vai Vai, vai chega Aqui no Rio Velho da Federação Tem amor e paz e muita união Aqui no Rio Velho da Federação Tem amor e paz e muita união Que não tem amor e paz Eu espero que você aprende a tocar Eu espero que você aprende a tocar Euiberto T катá Simplesmente avance